O real significado de inovar, então nós somos inovadores por natureza, eu acho que a gente tem, são quatro fatores principais que movem a inovação, a gente tem os fatores socioeconômicos, a gente tem que estar sempre antenado, os fatores socioeconômicos, eles mudam constantemente, eu acho que a população tende a, por exemplo, casar mais tarde, universidade, foco em família, unidades menores, uma série de fatores que vão mudando conforme o tempo. O segundo fator, o terceiro fator são as leis, então não adianta a gente idealizar alguma coisa que não seja aplicável. Eu vejo muita gente que fica criticando, tudo é culpa do governo, então isso eu não faço porque o governo não ajuda, o governo não muda, eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, o que está na nossa mão e não ficar dependendo do governo, de atitudes do setor público. E outro é o mercado, a gente tem algumas limitações que todos aqui sabem, de preço, de condições, de financiamento, foi amplamente discutido aqui, e esses quatro pilares geram a inovação e geram as ideias. Isso tem que ser aplicado no nosso mercado de atuação. Então não adianta eu chegar aqui e começar a falar da torre do Norman Foster em Dubai, aqui em São Paulo, no Brasil, dificilmente alguém vai fazer uma torre de 350 andares, que não é aplicável, principalmente por legislação, algumas condições que nós bem sabemos.